A marca do verdadeiro campeão é a consistência. Não é o que você faz de vez em quando que vai levar você para o extraordinário. E sim o que você faz todo santo dia. Ei, o que você está fazendo todo santo dia para você ter sucesso nessa área que você quer? Enquanto você estiver fazendo de vez em quando, não me venha com essa história de que você não tem sorte. Não me venha com essa história de que está difícil. Tem hora que o pessoal acha que a nossa vida é penico para o cara ficar cagando, para o cara ficar mijando essas desculpas esfarrapadas. Aliás, desculpas perfeitas trazem fracassos perfeitos. Pare de inventar desculpa. Enquanto você buscar na sua mãe, no seu pai, enquanto você buscar no seu filho, enquanto você buscar na sua esposa, enquanto você buscar nos amigos a resposta para os seus fracassos, você vai ser um fracassado. Enquanto você não olhar para dentro de você, enquanto você não olhar no espelho, apontar o dedo na cara e falar você é um responsável por cada sucesso e por cada fracasso que acontece na sua vida, você de fato não será livre. Você será escravo das suas desculpas. Na vida é assim. Existem pessoas de sucesso e pessoas de desculpas. Cara, às vezes é de fracasso em fracasso que você chega ao sucesso. Então não tenha medo de fracassar. Tenha medo de ficar inventando desculpas para os seus fracassos. Se você errou, tranquilo. Assuma o erro. Seja o protagonista, não só dos acertos, mas também dos erros. Porque quanto mais você transmite, quanto mais você transfere os seus fracassos, suas mazelas, seus vícios emocionais para as outras pessoas, menos sucesso você tem. E quando você estiver escutando isso aqui, pare de ficar pensando que eu estou falando para o seu marido. Pare de pensar que eu estou falando para a tua esposa. Pare de achar que eu estou falando para o seu filho. Pare de achar que eu estou falando para a tua filha. Eu estou falando é com você. Não seja mais uma vez, não faça mais uma vez, o papel de, ah, isso é com fula. É com você que eu estou falando. Com você homem, com você mulher, com você pai. Outras pessoas também precisam de melhora, mas esse momento aqui é seu. Estou falando com você. Quais são? Então, dá uma olhada. Na área da tua vida, onde você não prospera, você está inventando desculpa. Pare para pensar. Não interessa se é num relacionamento conjugal, se é num relacionamento com os filhos. Não interessa se é na área financeira. Não interessa se é na área emocional. Pare para olhar. Ah, seja sincero e você vai ver que você está inventando desculpa. Seja senhor da sua vida. E para ser senhor da sua vida, você precisa ser o protagonista. Como é que eu estou criando essa caceta desse relacionamento ruim? Como é que eu estou criando essa caceta desse relacionamento de merda com meus filhos? Como é que eu estou criando essa merda desse resultado financeiro? Por que eu estou gastando o meu salário inteiro e no final eu ainda falo que o salário não dá para nada? Se eu que escolho o que eu vou comprar ou não? Assuma o controle da sua vida. Porque você é muito mais do que imaginar.